Grita assim, esbaga light Esbaga light Esbaga light Cala a mão é porque se acaba na braz Esbaga light Esbaga light E quem não levanta a mão é porque se acaba na braz Esbaga light Esbaga light Estale 3 2 1 Estale 3 2 1 2 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 8 9 9 9 10 11 12 12 12 12 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 18 18 19 20 21 22 21 22 23 23 22 22 22 23 22 23 25 25 25 25 26 28 25 25 25 26 26 27 27 27 É, ganhezo pra caralho, o entorno sujo Só que eu sou muito calmo e não vou pra depois Cê conhece o Araguari? Na 28 ninguém chegou aos 82 Daquele deitão de estratégia morreram Antes de chegar nos 30 Então antes disso enviar nos 30 Se vire, senão na sua alma sinta Se você não sentir, é o que sentir pra vocês Geralmente é da nossa cor E os mesmo que não sentiram comentaram no Twitter Só que eles não tem o mesmo volume Eu não faço a noite, não vou, algum deles insistiram Só que também rimam muito igual eu Só que poucos que persistiram Na minha quebra tem 10 netinhos Tem 20 Matheus, tem 50 Rafael Só que os 50 Rafaels foram por 12 Infelizmente eles tão no céu Daquele deitão, você falou tanto do entorno Eu lembro do Ociderrel e também do Valrel Cê lembra da rua que brilha lá no céu? Daquele deitão de bamba Prefiro os moleque longe do crime Se pro Tiaguinho não exalta a sampa Daquele deitão, que estaria louco honrando o cabelo Daquela dica dos 15, Tiaguinho pra nós é modelo Eu vi do entorno, só que cê me achou Eu sou tipo um diamante no garimpo Porque o entorno pode até ser sujo Só que os moleque da minha quebrada Sempre vai seguir limpo Cê sabe como é, vários aqui morreram Só que cê sabe que é por eles que eu fiz o refrão Só que é por aqueles que estão no céu Que os irmãos que aqui ficaram por eles só cantarão E não é na cantareira, cê entende né parceiro Só que as ruas do lago azul também é cruel Cê acha mesmo que é só tua vivência que invoca E é só os irmãos da tua quebrada que foi pro céu Sinceramente faça, também aconteceu Vários aqui ficaram e vários já morreu Só que cê não entende que essa ideia não é bacana O irmão morreu na esquina e o outro encontrei lá no cais de Lusiana Na verdade não foi no cais, foi na FEBEM Porque a vida do crime pra muitos nunca vai fazer bem Na verdade não faz bem pra ninguém Por isso que eu quero tirar os meus manos pra que eles não sofram também Barulho pra batalha Barulho pra batalha Barulho pra batalha Começando por quem terminar ou quem acha que a Raika foi superior Barulho meu pra cima Netinho Netinho Raika Gol Vou ficar equilibrado, vou pro Jurado Qualquer coisa eu já volto É sério? Jurado 3, 2, 1 É isso É nóis É de satisfação enorme Então vamos aí Barulho pra Raika Barulho pra Raika Gol